Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho pra não morrer por mim Amor igual a esse eu nunca vi assim Ele abriu mão de sua glória pra morrer por mim Esse amor é de verdade só pra te salvar Mas as pessoas escolheram a maldade Preferiram matar e roubar E a odiar o seu ícone Ódio começou a entrar no seu coração Dando lugar para as trevas E se esquecendo da luz do Senhor Corrompida a humanidade hoje está Seus sentidos foram transformados E afetados pelo pecado Mas mesmo assim o Senhor Não se esqueceu E continua a amar Esse amor dura pra sempre Esse amor dura pra sempre Deus não deixou de te amar Ele está do seu lado Ele continua amando Esse amor é eterno Por você vencer o inferno Amor eterno Por você fez tudo isso Amor com compromisso Só o Senhor pode te dar Pode confiar Deus não deixou de te amar Ele está do seu lado Ele continua amando Ele continua amando Deus não deixou de te amar Ele está do seu lado Ele continua amando Ele continua amando Ele continua amando Esse amor é eterno Esse amor é eterno Por você vencer o inferno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Por você fez tudo isso Amor eterno 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 Amor eterno